Desde 3 de outubro, no Vaticano, está em curso a 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. O grande encontro, convocado pelo próprio Papa Francisco, tem como protagonistas os jovens de todo o mundo e reúne cardeais, patriarcas, bispos, religiosos e especialistas. Entre os presentes, padres sinodais das igrejas orientais e o administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Perbatista Pizzabala. Dias de partilha e de escuta, como explicou o Papa Francisco, que acrescentou, a tarefa do sínodo é fazer germinar sonhos, suscitar profecias e visões, fazer florescer a esperança, estimular confiança, dar a todos os jovens, sem excluir nenhum, uma visão de futuro repleto da alegria do Evangelho. Coerência, sexualidade, imigração, clericalismo e família foram alguns dos temas abordados. Durante todo o percurso sinodal, ora fadigoso, ora entusiasmante, a igreja demonstrou que caminha junto com os jovens de todo o mundo, inclusive do Oriente Médio, onde as comunidades cristãs tanto sofrem. Atualmente, como vocês sabem, o Oriente Médio enfrenta muitos desafios, inclusive novos, nessa última década. Soframos com guerras na Síria, no Iraque e na Palestina, conflitos na Turquia, em Israel, Egito, e isso fez-se perder tantas, mas tantas comunidades. Nos fez perder paróquias inteiras e tantas comunidades. E isso nos fez perder tantas comunidades, mas também nos fez perder paróquias inteiras e dióceses. Entre as questões que envolvem a juventude dos cinco continentes, sacerdotes e famílias que morrem defendendo a fé em meio à perseguição religiosa no Oriente Médio foram recordados. Os jovens dessa região recordou o libanês maronita Monsenhor Tufik Bouhadir. Querem que a igreja conheça seus problemas e sofrimentos, e querem ser construtores da paz. O sínodo termina com a apresentação de um documento final. Já existem, no entanto, iniciativas que vão ao encontro das necessidades dos jovens, como a deste bispo que divulga conteúdos de teologia e fé na internet. Os jovens fazem perguntas e eu respondo. São agora 16.700 leigos de língua árabe. Me fizeram até o momento 3.200 perguntas, que geraram 3.200 respostas. Assim me veio a ideia de, em vez de passar todo o tempo com essas perguntas e respostas, criar um programa de estudo. Alguns disseram sim, demonstraram interesse. Contatei uma universidade e criamos esse sistema. Tudo partiu dos jovens. Eles conduziram a igreja a caminhar com eles. São iniciados de jovens e são eles que foram conduzindo a igreja a caminhar com eles.